Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Diogo de Carvalho Cabral, sou geógrafo, historiador, talvez, se vocês me permitirem a carteirinha da corporação. Eu estudo História Ambiental há muitos anos, na verdade, eu acho que eu faço parte, talvez, da primeira geração de historiadores ambientais formados como historiadores ambientais, digamos assim, desde o começo, desde a graduação, na verdade. Eu estudei com um geógrafo histórico que não tinha tanto interesse no componente ambiental assim, que é o nosso saudoso Maurício de Almeida Abreu, professor da UFRJ, que infelizmente faleceu em 10 anos atrás agora, né? Fazendo 10 anos. Então, eu estudei com ele, fiz minha monografia com ele, e aí depois eu achei que eu devia diversificar um pouquinho a minha formação, e fui estudar História com o Zé Augusto Pada. Fiz o meu mestrado com ele na História Social do então IFIX, agora o Instituto História, Programa de Pós-Graduação História Social, e com um trabalho sobre indústria madeireira, sobre exploração da madeira numa bacia hidrográfica do Rio de Janeiro, ali da bacia hidrográfica do Rio Macacu, no nordeste da bacia da Guanabara. Então, eu estava preocupado em como que as pessoas tornavam aquela aquela mata atlântica ali, em recurso madeireiro, né? Tanto para abastecimento interno quanto para exportação. E aí eu, nessa minha eterna migração disciplinar, eu voltei para a geografia, para me doutorar, e com um trabalho mais amplo sobre como que a gente podia, eu queria entender como que a gente podia colocar a mata atlântica como um, não só como um palco, mas como um ator histórico na era colonial brasileira, né? Eu fiquei apaixonado quando eu estudei com o Pada, eu lá no IFIX, eu estudei com outras pessoas também, né? Inclusive com dois grandes historiadores econômicos e demográficos da América Portuguesa, o João Fragoso e o Manolo Florentino, que inclusive infelizmente faleceu agora há pouco, nesses últimos dias. Então, eu fiquei fascinado pela historiografia colonial, né? Sobretudo aquela historiografia que estava se fortalecendo naquele momento, com um aporte muito grande da antropologia e da microhistória, né? Enfim, então, na minha tese eu quis fazer uma... quis contar uma história do Brasil colonial, da América Portuguesa, do ponto de vista da mata atlântica. Eu acho que essa é uma boa maneira de colocar o que eu quis fazer, não sei se eu consegui exatamente. Essa tese, da qual eu confesso que eu não tenho tanto orgulho, ela acabou dando origem a uma coisa, essa sim, que eu tenho muito orgulho, que é o meu livro chamado Na Presença da Floresta, Mata Atlântica, História Colonial, que saiu em 2014. E, enfim, é exatamente essa a proposta, de contar uma história do Brasil colonial do ponto de vista da mata atlântica, mas, enfim, eu tive muito mais tempo para... eu demorei aí um ano ou algo em torno disso, fazendo mais pesquisa, polindo o texto, né? Então, o livro, eu considero trilhões de vezes mais... melhor, mais profundo, mas com uma narrativa mais redonda e com mais documentação do que a minha tese, né? Então, é... Bom, e agora, desde então... Quer dizer, desde então... Não sei onde que eu parei, mas... Desde que eu me doutorei, eu venho trabalhando com a história ambiental da mata atlântica, né? Estudando não somente a indústria madeireira, mas também outros aspectos desse bioma florestal. Uma das coisas que nos últimos anos, nos últimos cinco, seis anos, vem quase que monopolizando... Monopolizando é forte, porque eu também distribuo um pouco a atenção a outras coisas, mas é algo que vem ganhando proeminência nos meus projetos, é o estudo dos animais. E a mata atlântica tem uns bichinhos ou umas bichinhas, né? Fascinantes, que são as saúvas, as formigas cortadeiras, as formigas do gênero ata, né? E eu venho já nesses últimos cinco, seis anos, estudando como que essas criaturas pequenininhas, mas superpoderosas, vêm interagindo com os humanos e muitas vezes até pautando a vida humana. Essa que é a verdade. E como que essa relação vem modelando as paisagens da mata atlântica ao longo da era colonial, mas não somente. O primeiro trabalho que eu fiz foi sobre a era colonial, mas depois eu avancei pro século XIX, saiu agora, poucos meses atrás, um artigo meu sobre essa relação humanos-formiga no XIX, e agora eu tô avançando pro XX, ou pelo menos a primeira metade do XX. Então, esse também agora é uma preocupação muito forte minha com os animais e com a agência dos animais, né? Eu acho que essa é uma fronteira da história ambiental, a gente enfrentar como que os chamados animais, né? Porque o próprio conceito de animal já é uma coisa, eu considero problemática, que tem que ser historicizada, tem que ver por que a gente faz isso, a partir de quando a gente começou a fazer isso, e aonde também, né? Tem uma geografia nisso. Nem todo mundo tem essa palavra animal, animais, pra aglutinar uma parte tão diversa da biosfera. Mas, então, bom, só pra terminar isso, então eu acho que a agência dos animais não humanos é uma fronteira super fascinante, super interessante da história ambiental, que não vem até onde eu consigo ver, não vem recebendo tanta atenção na historiografia brasileira. eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho. Quem é geógrafo tá sempre interessado, de uma maneira ou de outra, nisso que os antigos, antigos do começo do 20, né? Um século atrás, os antigos geógrafos chamavam de diferenciação de áreas, ou diferenciação areal, né? A gente tá sempre atento pra como que a realidade, a nossa volta se diferencia espacialmente, né? Por que que aqui é uma planície, ali é uma montanha, né? Por que que tem cidade aqui onde eu tô, ou por que que eu tô morando na cidade, e 10, 20 quilômetros pra lá já é uma área periurbana ou então rural? Ou seja, o mundo, ele é espacialmente diverso, né? E os geógrafos estão sempre interessados, primeiro, em descrever essa diferenciação, e segundo, explicar, né? O que que tá por trás disso, né? O que que diferencia, quais são as forças e os processos que diferenciam a superfície do planeta, né? Então, essa é uma coisa que pro geógrafo é básica, né? O bioma, ele é, evidentemente, uma forma ou uma manifestação desse processo mais geral de diferenciação da superfície terrestre, né? Ele é uma forma de se classificar de acordo com certos critérios, por que que, ao longo da costa brasileira, você tenha, você tinha, ou tem, enfim, uma floresta tropical chuvosa, né? E por que um pouquinho mais para o interior, você tinha essa, eu não quero dizer savana, porque não é exatamente, não é uma tradução tão fiel, não tô me referindo ao cerrado, mas o cerrado é muito mais complexo que uma savana, né? Mas vamos colocar assim, né? Como se fosse essa savana complexa no interior, né? À medida que você avança e sai da Mata Atlântica, você entra nessa savana, muitas vezes, uma savana arbórea. Enfim, essa é uma forma de descrever a diferenciação espacial, nesse caso, evidentemente, de um estado-nação, né? Então, os biomas, do ponto de vista geográfico, são uma forma da gente fazer sentido de um território no qual a gente tá interessado, nesse caso, do Brasil, mas poderia ser da América Latina, poderia ser das Américas, poderia ser do globo inteiro, né? Então, o bioma, ele já tava, de certa forma, no meu horizonte conceitual, já na graduação, né? Então, a gente sempre, eu sempre pensava sobre isso, e tal, e aí já entrando mais no coração da questão, da pergunta que vocês fizeram, lá pro final da graduação, né? E eu não vou dizer quando é que é isso, porque eu não vou ficar revelando a minha idade aqui, já tava muito famoso um certo livro chamado A Ferra e Fogo, né? Do Warren Dean. Engraçado que esse livro, ele não, ele não, pelo menos naquela época, né? Ele não ficou tão famoso na geografia a princípio, pelo menos na geografia brasileira, né? Na geografia da América do Norte, não, foi diferente, ele fez um impacto já, eu acho que bem grande, mas na geografia brasileira não fez tanto impacto, então, eu só fui tomar conhecimento, só fui entrar no meu radar esse livro, eu acho que no último ano da minha graduação, nos dois últimos anos da minha graduação, aí eu li, né? E fiquei extasiado, porque é um negócio lindo, né? Aquele livro, é um negócio fantástico, tanto em termos de documentação, quanto em termos de narrativo, do estilo narrativo do Jim, é arrebatador, né? É uma coisa muito poderosa, então, eu fiquei apaixonado com aquele livro, fiquei doido, e aí também, aí também, misturando um pouquinho com a primeira questão que vocês fizeram, a trajetória, eu já tinha um interesse, tanto no ambiental, quanto no do passado, né? Eu sempre tive interesse pelo passado, não sei bem porquê, eu acho que o passado tem uma coisa interessante, que ele é um outro no tempo, né? A gente tende a projetar uma alteridade no passado, o passado é aquela coisa que não é o que está agora, que não é o que existe agora, né? Então, eu sempre fiquei intrigado com a coisa do passado, né? E é algo que também não é tão forte, o estudo do passado, na geografia brasileira, na geografia brasileira. Mas eu tinha, eu tinha essa curiosidade e tinha uma pessoa à mão para me ajudar a desenvolver essa curiosidade, que é o Maurício Abreu, que eu já citei, né? Ele era um cara muito, muito, ele abria as portas para você, né? Se você tinha curiosidade, se você tinha vontade de entrar no campo, e ele foi muito legal comigo, me recepcionou muito bem e me deu, me emprestou, né? Enfim, é uma documentação fantástica, que ele era um, ele era um pesquisador, assim, de arquivo, ele era o famoso rato de arquivo, e ele tinha trazido de Portugal, da última viagem de pesquisa dele, uma documentação fantástica, que era uma, era uma espécie de censo, que no final, nos últimos anos do século 18, a coroa portuguesa mandou fazer, nos mais diversos cantos do Brasil, né? Então, ele tinha trazido isso para uma área, para essa área na qual eu estava interessado, ali na bacia do Rio Macacu, que era, no final do século 18, a vila de Santo Antônio de Sá. Enfim, eu estou citando isso porque esse caldo de cultura em que eu lia, eu estava lendo o DIN, estava tendo contato com essa documentação via Maurício, e estava tendo que fazer minha monografia de graduação, que já foi nisso. Então, eu estou fazendo todo esse de tour para dizer que a Mata Atlântica entrou como essa área de estudo para mim, principalmente via DIN, e pela necessidade que eu tinha de, isso é uma necessidade que a gente sempre tem, de se situar dentro de um campo de estudo, e eu achei que era interessante eu me situar dentro da história ambiental, mesmo sendo um estudante de geografia, eu nunca dei muita bola para essas fronteiras disciplinares, as fronteiras interessantes são as fronteiras espaciais e tal, mesmo elas são porosas, mas as fronteiras disciplinares eu acho bobas, nunca nunca dei muita bola, então eu achava que era interessante eu me vincular à história ambiental, e como o grande herói para mim naquela época era o Warren Dean, e eu estava estudando dentro de uma área da Mata Atlântica, eu abracei essa, digamos assim, essa identidade, né, de estudar Mata Atlântica, embora, claro, na época para mim, eu estudava um pedacinho minúsculo da Mata Atlântica, né, não era como o Dean que tinha pego uma documentação, claro, de maneira desigual, mas assim, para todo o Brasil, né, o alcance espacial da pesquisa dele, embora se possa argumentar de que ele, enfim, não deu tanta atenção a certas áreas da Mata Atlântica quando deu para outras, mas ele pegou, assim, uma documentação volumosíssima para toda a Mata Atlântica em geral, né, então, para ser sincero, nesse primeiro momento, eu não, eu não dei muita atenção, assim, para a coisa de delimitar a Mata Atlântica, né, até porque, como eu falei, era uma área muito pequenininha dentro da Mata Atlântica, né, então, essa coisa de dizer que eu estudava Mata Atlântica era muito mais identitária ou retórica do que propriamente metodológica ou funcional, né, não via, não via muita necessidade de justificar por que que era na Mata Atlântica, era, era, né, porque cartograficamente, a minha área de estudo, aquela, né, pequenininha era na Mata Atlântica e, e, tava muito longe do, do, da borda da Mata Atlântica, que é muito mais pro interior, então, eu não tinha, é, não tinha essa necessidade, algo que eu fui, sim, fazer depois, é, um pouco, eu fui pensar um pouco nessa coisa da, é, do que que é Mata Atlântica, do que, e do que não é, e de como que, é, e de como que a gente pode, é, é, fazer sentido dessa diferenciação, né, mas a princípio, e voltando pro começo da pergunta, a, a, essa região, Mata Atlântica, entrou na, na minha vida profissional, é, por essa filiação com a história ambiental que naquela época era, é, né, basicamente, o, né, ou digamos assim, o carro-chefe da literatura de história ambiental na época era o Warren Dean, né, e o Warren Dean estudava Mata Atlântica, é, então, é, então é isso, por enquanto, o que eu consigo pensar agora, então, é, como eu estava falando, em algum momento, e eu acho que esse momento foi quando, quando eu estava escrevendo a minha tese, eu acho, eu acho que esse foi o momento, eu me vi, é, na necessidade de pensar assim, porque aí sim, a minha tese foi, é, sobre Mata Atlântica como um todo, né, é, e aí eu tive essa necessidade de dizer, por que que, né, o que que justificava eu pegar a Mata Atlântica como um todo, e aí, é, eu acho que isso está na introdução da minha tese, isso eu acho que não entrou no, não lembro, na verdade, agora eu não lembro se entrou no livro, mas certamente está na, está na introdução da minha tese, é, eu, eu faço esse argumento de que, é, a Mata Atlântica, e na verdade isso poderia ser estendido para qualquer bioma, né, a Mata Atlântica é tanto, é, é, é tanto um fato do mundo biofísico, ou da natureza, se vocês quiserem, eu não gosto muito de usar a natureza, mas enfim, é uma, uma coisa lá fora, é tanto isso quanto uma forma de ver humana, né, nesse caso, é, a Mata Atlântica ou qualquer bioma são as duas coisas, né, e isso é um ponto, que eu acho fundamental, e ao mesmo tempo é muito difícil de, é fácil de, de falar, assim, né, de fazer o, essa reivindicação, mas é difícil de você, de fato, substanciar isso, é, no, no, no detalhe empírico, é, mas o que eu estou, o que eu estou me referindo é o seguinte, é, por um lado, é óbvio que a Mata Atlântica, é, ou qualquer outro bioma, Catina, Sáculo Cerrado, né, é, tem uma materialidade, né, se você, é, pega o, 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 o mapa do IBGE, ou qualquer outro mapa, que, 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 que plot, os, os biomas no território brasileiro, e se você for lá, com o GPS, e se situar ali, mais ou menos, na, na, na área que o mapa indica, que é a, a área, a fronteira, né, entre um bioma e outro, você vai ver, sim, que tem alguma coisa acontecendo ali, se você fizer um trajeto, né, digamos assim, saindo da, isso você vê muito ali no, no sul de Minas, né, é, saindo da Mata Atlântica, entrando no, no Cerrado, né, você vê que tem, tem alguma coisa acontecendo, assim, na paisagem, né, a Mata, tudo isso, claro, fica muito mais complicado, por causa da ação humana, que, é, já desmatou aquilo ali, né, há muito tempo, mas, enfim, de qualquer maneira, quando você faz esse trajeto, né, do Rio, para o, para o sul de Minas, você vê que a paisagem, começa a se modificar, né, as matas, é, que ainda, resistem, elas vão ficando mais mirradinhas, né, você vê que, é, que a paisagem vai mudando, de alguma forma, é, então, é claro que, que o bioma, ele tem uma existência biofísica, né, material, você pode ir até lá e ver, e ver, e sentir, né, tocar, é, essa, essa, essa paisagem, né, é, o, o, é, Rogério Oliveira, é, da PUC do Rio, ele adora fazer isso, né, ele adora, escrever um artigo sobre, como que a bicicleta ajuda a fazer essa experiência, né, da paisagem, enfim, então, eu nunca negaria de que, é, nunca negaria que, essas diferenciações espaciais, elas são, ou pelo menos, elas têm uma concretude, né, elas estão, de alguma forma, ali no território, mas, deu, por outro lado, a gente tem que ver, que, o bioma, como diferenciação espacial, e qualquer diferenciação espacial é, é assim, ela é uma, uma construção, né, tanto que, é, assim, a mata atlântica, né, falar assim, a mata atlântica, é, não fazia, não fazia muito sentido, é, ou fazia, enfim, um sentido um pouco diferente, é, antes de que a lei da mata atlântica, de 2006, né, se eu não me engano, não, mentira, esse, é, 2006 foi o mapa que foi feito, né, agora eu não estou me lembrando exatamente das datas, mas, enfim, entre o final dos, dos anos 90, e começo dos anos 2000, mil, é, é, é promulgada a lei da mata atlântica, e é feito um mapa, né, um mapa que mostra, é, o que que é essa, o que que é essa entidade espacial que a lei está se referindo, né, então, é, é, antes disso, você até via, claro, é, a menção à mata atlântica, na literatura, na, principalmente na geografia, né, você fala mata atlântica e tal, mas não era algo, assim, é, com uma existência tão bem definida, né, quanto se tornou depois que essa lei, e que essa delimitação espacial cartográfica fossem executados, né, é, e, e aí, esse que eu conto, quando você tem que definir, é, quando você tem que plotar num mapa, o que que é essa, essa entidade espacial, não somente com a mata atlântica, com qualquer coisa, né, é, isso envolve sempre, é, diferentes visões, né, e como isso, e como a mata atlântica, a mata atlântica é única, é o único bioma, brasileiro, que é, é, né, quer dizer, tem a Amazônia legal, mas a Amazônia legal, ela é definida como, como unidade da federação, como estados, né, é diferente, a mata atlântica, ela tem uma existência legal, muito detalhada, quase que, eu diria que em si mesma, porque não é, os estados, as unidades da federação, que contém a mata atlântica, é a mata atlântica, em si mesma, né, é, enfim, então, na elaboração dessa lei, quando você acompanha isso, e eu, e eu li um pouco, acompanhei um pouquinho disso, é, quando eu estava fazendo minha tese, você vê que teve muitos conflitos, né, teve muitos conflitos, claro, como qualquer lei que se, né, se discute no congresso, e se, eventualmente, se aprova, né, então, teve gente querendo colocar, mais, mata atlântica, né, teve gente querendo estender, os, os limites da mata atlântica, teve gente querendo, evidentemente, é, diminuir a mata atlântica, né, sobretudo o pessoal do, do, do agronegócio e tal, que tinha algum interesse em, é, reduzir, o mais possível, a área de, de proteção, né, é, então, você vê que esses conflitos, né, de, eram conflitos sobre o que que era, onde estava a mata atlântica, né, é, e isso é a mata atlântica, mas a gente tem que entender, que do ponto de vista das humanidades, ciências sociais, o que as pessoas, é, pensam que é a natureza, acaba, em certo sentido, sendo, a natureza, né, isso é constitutivo, da coisa, não é um, não é um aspecto, é, diferente, né, ele, ele está dentro da, a mata atlântica também, é, são esses interesses, são essas visões, que, que a delimitaram, né, é, então, esse é um ponto muito, muito importante, que eu não vejo, às vezes, sendo, é, levantado, como, com a importância que teria, que eu acho que teria, é, na, na discussão da história ambiental, sabe, eu acho que, às vezes, a gente essencializa, é, os biomas, a gente fica só com aquela primeira parte que eu estava falando, só com a, é, é, só com o fato material, né, sensível, da coisa, e não, problematiza, é, os interesses, as visões, é, e as técnicas humanas, né, inclusive, inclusive, a técnica cartográfica, né, é, como que essas coisas também fazem o bioma. tem um, tem um conceito, que foi um pessoal da Universidade de Maryland, é, nos Estados Unidos, que criou, um geógrafo, de ecólogo de lá, que criaram, que eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar, chama Antroma, o nome é horrível, o nome é, parece uma doença, né, tá com Antroma, ah, é, Antroma, que menina, não sai, é, mas, assim, é, o nome é feio, mas o conceito é muito bom, que eles falam assim, olha, não faz, isso é uma coisa de uns 15 anos atrás, que eles lançaram a primeira vez, eles falam assim, olha, não faz muito sentido a gente ficar mais falando, e mapeando, e analisando o bioma, porque a superfície terrestre está tão modificada, né, tão alterada, pela ação humana, que a gente tem que, é, que a gente tem que estudar esses antromas, que são os biomas modificados pelas diversas atividades humanas, né, agricultura, extração de madeira, minério, cidades, enfim, vias de transporte, então, então eles lançaram essa, e essa é uma coisa formal, né, esses não são pesquisadores de humanidades, não, são pesquisadores de geografia física, de ecologia, né, e eles criaram um método para, para mapear, né, e uma chave de mapeamento, então eles criaram, agora eu não vou lembrar, de cabeça, mas assim, os antromas, tem uns nomes assim, florestas, com agricultura, né, savanas, povoadas, coisas assim, agora eu não lembro dos rótulos, né, mas são coisas assim, e tem critérios, claro, por exemplo, florestas tropicais, com densidade populacional, até tantas pessoas, por um quadrado, né, ou com densidade de agricultura, algumas coisas assim, eles usaram os parâmetros formais, e fizeram, e mapearam, né, esse mapeamento está na, facilmente, a gente consegue pegar facilmente na rede, então, assim, eu, em algumas publicações minhas, eu até discuti isso, né, que a Mata Atlântica, e outros biomas, né, infelizmente, a Mata Atlântica é um antroma, né, não tem como a gente, assim, falar e analisar de outro, de outra forma, né, quando a gente vê o, as imagens satélite, ou os mapeamentos são feitos a partir das imagens, são, e todo mundo já viu isso, né, são umas manchas muito pequenas, sobretudo em lugares de topografia muito difícil, né, muito, muito, relevos escarpados, como a Serra do Mar, então, e aquilo ali, e aquelas pequenas manchas rodeadas por áreas muito densamente ocupadas e muito densamente utilizadas, né, então, esse é um grande antroma, talvez seja, bom, com certeza é o, é o mais, é, completo, digamos assim, em termos do conceito, né, antroma, que a gente tem no, no território brasileiro, é, então, esse é um, esse é um aspecto interessante, inclusive, agora pegando um pouco, fazendo, fazendo a relação com o que eu estava falando na pergunta anterior, é, é interessante que a Mata Atlântica tenha sido reconhecida como bioma já no momento em que ela era um antroma, né, no final do século XX, é, a Mata Atlântica já estava com, né, aí essas, esses, esses, esses números variam um pouco, mas assim, em torno de, de 10% de, de, de área remanescente, né, é, e o resto eram, eram áreas totalmente antropizadas, né, e aí a Mata Atlântica é institucionalizada, é legalizada como um bioma nesse momento, né, o que é uma coisa interessante, porque é como se você estivesse olhando para o passado, né, esse bioma foi institucionalizado com uma visão histórica, isso é importante dizer, né, não foi olhando para o, sabe, para uma, para a floresta abundante, como ela existia nos séculos anteriores, que as pessoas, ah, isso aqui é um bioma, não, foi quando a coisa já tinha ido, né, quando já era de fato esse antroma, que a Mata Atlântica foi, é, institucionalizada, não foi esse o caso, é, por exemplo, o maior contraste seria com a Amazônia, né, a Amazônia já foi reconhecida como, como um bioma, é, é, no final do século, mais ou menos, mais ou menos ali, na mesma época da Mata Atlântica, só que não, é, da mesma forma legal, né, mas enfim, de qualquer maneira, a Mata Atlântica foi reconhecida como bioma, com o bioma em pé ainda, com, enfim, 85, 90% da, da cobertura florestal de pé, né, é, uma pergunta, interessante de se fazer, é, qual é a diferença que isso faz, né, qual é a diferença que faz, entre um bioma ser reconhecido, é, ainda, inteiro, é, em relação a um bioma reconhecido, já todo, desfigurado, já, já sendo, na verdade, outra coisa, até, já sendo um, um antroma, né, então, esse é um ponto, é, esse é um ponto muito interessante, claro, que aí, para você explicar, por que que isso acontece, você tem que fazer uma, 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 uma história comparada, para ver que o timing, né, da ocupação neo-europeia, nos dois biomas, foi muito diferente, mas, enfim, acho que não é o caso de entrar nisso aqui agora, como eu estava falando, né, um bioma, enfim, qualquer categoria, qualquer entidade espacial, ela é, tanto uma coisa, da natureza, uma coisa do mundo lá fora, independente dos humanos, quanto uma construção da mente humana, da técnica humana, dos interesses humanos, né, isso, eu considero que um, meio que um axioma, da história ambiental, vamos colocar, se é que a história ambiental tem algum axioma, mas, enfim, é, mas eu acho que isso é um ponto importante, eu acho que até define a história ambiental, é, e, se a gente aceita que isso é verdade, então, a historicidade, então, qualquer bioma, tem uma historicidade, que não é somente a historicidade, da coisa material, né, por exemplo, no caso da Mata Atlântica, a história, que o Warren Dean contou, tão fantasticamente, do desmatamento, né, da destruição dela, é, essa é uma, é um elemento da historicidade, um outro elemento da historicidade, do bioma, de qualquer bioma, é como que, ele, essa coisa, foi vista pelos humanos, foi, né, qual é a atitude que os humanos tiveram em relação a essa coisa, ou esse conjunto de coisas, ao longo do tempo, né, é, na era colonial não existia, bom, eu não quero radicalizar com a linguagem, mas, eu acho que vocês vão entender, não existia Mata Atlântica, na era colonial, no sentido de que, as pessoas não discerniam isso na paisagem, pelo menos não exatamente com essa configuração, né, naturalistas europeus, como o Santelé, o Marchios, né, eles fizeram, eles fizeram, sim, é, é, visões de síntese do território brasileiro, que incluíam coisas que a gente poderia dizer, a gente poderia comparar, que eram a Mata Atlântica, né, eu esqueci o nome que o Marchios dava, mas ele tinha, o Marchios fez uma, muito provavelmente, a primeira tentativa de divisão, é, do território brasileiro, é, em, em, em grandes regiões vegetacionais, que seriam mais ou menos os biomas, né, é, e tinha uma, uma área que era bastante parecida com o que, é, mais de século e meio depois, seria, é, entendida como a Mata Atlântica, né, mas ainda assim, eu acho que isso eram coisas de, enfim, um ou outro cientista europeu, né, é, não era algo que eu estou querendo dizer aqui, ah, ah, Mata Atlântica, isso não era algo, isso não era uma, uma categoria espacial, que estava, digamos assim, na boca do povo, na era colonial, né, óbvio, as pessoas falavam de, de mata, de mato, é, as pessoas não falavam de floresta, né, isso é uma coisa interessante, é, não tem uso de, da palavra floresta, a palavra floresta é uma coisa que começa a ser usada no, no século XIX, e ganha muita força no século XX, né, aí entra no vocabulário mesmo, é, mas na era colonial não se falava, era mato ou mata, né, é, enfim, mas então as pessoas falavam de mato, de, das matas, das serras, né, do, do, do Brasil, o Santillère, fala, esqueci o nome que ele dá, das matas do leste, né, alguma coisa assim, tinha algum reconhecimento disso, mas novamente, falei do Santillère de novo, era um, 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 um cientista, um naturalista europeu, né, é, o, a população colonial brasileira, não tinha essa visão de conjunto do território, não tinha essa visão de conjunto, claro, as pessoas se referiam, ah, ali, tal lugar tem um mato, que é assim, que é assado, né, e do lado, do outro lado tem um campo, as pessoas tinham as suas, os seus sistemas, as suas taxonomias, paisagísticas, né, mas não eram, não eram, quase nunca eram, essas visões de conjunto, é, essas visões biogeográficas de conjunto do território brasileiro, né, é, é até alguma coisa interessante, é, como, é, como pesquisa para os historiadores ambientais brasileiros, né, ver quais, como, quais eram essas, essas taxonomias, paisagísticas, né, não somente na era colonial, mas, ao longo do tempo, como é que elas, vieram se modificando, novamente, não, não apenas na boca, ou na, e na mente dos, dos cientistas europeus, ou nativos, mas, enfim, né, como eu estou chamando aqui, na boca do povo, como é que as pessoas, é, é, viam a diferenciação da paisagem ao redor delas, uma coisa que era muito comum, é o pessoal falar de, desse binômio, mato e campo, né, isso, inclusive, na verdade, estava até no, antes, é uma coisa pré-europeia, isso é uma coisa ameríndia, na verdade, né, os capões de mato, né, os tupis falavam nos capões de mato, é, e as áreas de campo, né, é, enfim, essa taxonomia é uma coisa interessante, é, então, a gente precisa ver, é, como que, como que essas taxonomias vieram sendo construídas, é, ao longo do tempo, até que em algum momento, claro, eu não estou, é, não estou reivindicando um evolucionismo, assim, crass, não estou dizendo que, né, tem uma linearidade, mas estou falando que em algum momento, né, e esse momento é o final do século XX, é, vários desenvolvimentos, vários fatores confluíram para a criação, não somente no Brasil, né, porque isso foi uma coisa, é, é, para a criação dessa visão de que o território brasileiro era composto por tantos biomas, né, de que a gente poderia fazer sentido desse território, dividindo, né, em Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, lá, então, é, o ponto que eu acho central aqui é que a historicidade dos biomas não é somente a historicidade material, né, né, biofísica da existência no território de uma determinada vegetação ou de outra vegetação, né, isso é também uma historicidade, mas tem um outro elemento da historicidade que é como que as pessoas viam essas diferenciações, como é que as pessoas faziam sentido da variação espacial do mundo ao entorno, no entorno delas, né, então, tem esses dois elementos de historicidade dos biomas. Como, né, como eu já falei, como é bem conhecido, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais ameaçado, não somente o mais ameaçado, mas o que está, o que se encontra ameaçado há mais tempo, né, ele, a Mata Atlântica, e essa é uma coisa definidora da história, não somente da história, mas como da situação atual, do bioma, é que ele foi a realidade biofísica que, digamos assim, recepcionou os europeus, né, e uma coisa interessante também, a Mata Atlântica foi, de acordo com as pesquisas e os achados arqueológicos, o último bioma a ser ocupado pelos paleoameríndios, né, pelas populações, pelos ancestrais, digamos assim, dos indígenas atuais, né, há mais ou menos 10 mil anos atrás, todos os outros biomas já tinham algum nível de ocupação, menos, provavelmente, a Mata Atlântica, né, a Mata Atlântica demorou um pouquinho mais para ser ocupada, e aí, ironicamente, quando ela foi ocupada pelos europeus, ela foi rapidamente, bom, não tão rapidamente como às vezes a gente pensa, né, a história colonial do desflorestamento foi lenta, algo que até o Warren reconhece, né, o desmatamento ao final da era colonial foi, não foi maior do que 10%, eu mesmo fiz uma estimativa sobre isso, não foi maior do que 10%, né, o desflorestamento da Mata Atlântica começa mesmo de forma muito séria em meados do século XIX, né, e aí o grande laboratório de catástrofe florestal foi o Vale do Paraíba, né, mas mesmo o Vale do Paraíba, mesmo sendo a catástrofe que foi, foi uma coisa muito pequena, né, foi uma aliazinha, uma bacia ali pequena, considerando o bioma como um todo, né, mas aí quando o café se expande primeiro para o chamado Oeste Paulista, né, que não é exatamente o Oeste, mas enfim, para lá e dali para para direção ao sul para o Paraná, ali começa, né, no começo do século XX, final do XIX, mas principalmente no começo do XX, ali começa, eu até já falei isso em algumas publicações, ali começa o antropoceno, essa eu acho que é a primeira vez que a gente usa essa palavra aqui na conversa, né, mas é a primeira, é aí quando começa o antropoceno, é quando começa, digamos assim, essa era da dominação incontestável humana nesse bioma, né, é com essa expansão da cultura cafeeira no começo do século XX, né, então, entre o começo do XX e o, digamos assim, os anos 1960, o grande, é que foi quando ocorreu o grande desmatamento, né, na Mata Atlântica, aí desde os anos 70, né, a taxa de, 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 de área remanescente já fica flutuando em termos de 20, 15, né, chegando no finalzinho do século XX a 10%, segundo algumas, algumas, alguns cálculos baseados em imagem, né, desde então, com a promulgação da lei da Mata Atlântica, com o mapeamento e tudo mais, é, foi, e, as forças, as forças da sociedade civil, juntamente com, é, as forças de fiscalização, né, do, do, do Estado, conseguiram, é, primeiro estabilizar esse desmatamento, ao que tudo indica, né, é, bom, pelo menos estava estabilizado até, um, dois anos atrás, vamos, mas vamos colocar dessa forma, está estabilizado, e, pontualmente, pontualmente, houve esforços importantes de, de, de reflorestamento, de regeneração florestal, né, esses esforços foram resultado de articulações importantes da sociedade civil, né, com, com, é, organizações não governamentais, com algumas agências, é, do Estado, né, que conseguiram, é, promover, é, tanto, a, o, o, o forcejamento da, da legislação da Mata Atlântica, isso foi muito importante, né, não deixar que, que, que os, que os remanescentes, principalmente dentro de propriedades privadas, fossem, é, derrubados, mas também, com alguns projetos importantes de, de recolonização, de, de, de reflorestamento, é, do bioma, incluindo projetos, é, agroecológicos, né, que também são muito importantes para manter um certo nível de, de, de cobertura arbórea, mesmo que com o uso humano, né, isso é muito importante, em algumas áreas de, em algumas áreas protegidas, que, que permitem a ocupação humana, isso é um, é um vetor importante de, de preservação. Assim, para além disso, é, eu, sendo muito sincero, pelo menos no, 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 na atual conjuntura política, não dá para ser muito otimista, né, é, com nada relacionado a, a conservação, com o uso, é, racional, dos, dos recursos ambientais, é, o que eu acho que a gente pode esperar, é que a maré, política ao nível federal, vire, né, e que a gente possa ter um, um governo minimamente, é, é, eu diria, antenado com, é, com, com certos consensos do, da política, hoje em dia, no mundo, né, não é mais, não é mais visto como algo razoável, você, derrubar, é, floresta primária para, para, criar gado, ou plantar soja, né, os, os mercados globais nem, nem aceitam mais isso, né, mas, enfim, governantes brasileiros ainda acham que isso é razoável. Bom, de qualquer maneira, fica o meu prognóstico, pelo menos no curtíssimo prazo, é, pessimista para o, para o destino, não só da Mata Atlântica, na verdade, mas para todos os biomas brasileiros. Então, deixa eu dar o meu, o meu recado final, né, é, queria agradecer muito a, a Fabiana, a Giovana, por, por me convidarem, é, acho que esse projeto é fantástico, acho que é um, um, um tema que a gente precisa discutir para ontem, né, e vocês estão fazendo isso, é, e, mal posso esperar para ver os, os outros, as outras discussões, os outros debates, tá, então, muitíssimo obrigado pelo convite, e, vamos lá. Música Música Legenda por Sônia Ruberti